Hoje eu venho contar um pouquinho da minha trajetória na capoeira. Vem comigo! Minha trajetória na capoeira se inicia quando eu tinha por meio de 9 a 10 anos. Um primo meu me levou até um bairro de Vila Velha, chamado Guadalajara, onde acontecia uma roda de capoeira. Me encantei quando eu vi aquilo, aquela alegria, aquele monte de capoeirice de branco com cordas, e aquilo foi emocionante para mim. Me tornei um profissional na capoeira através de bastantes cursos, dedicação, treino, treino e mais treino. Tive muito incentivo dos meus professores e mestres, e aí com isso eu fiz um papel de voluntariado num CMC Marista, que era um projeto social que tinha na minha região, que é a Grande Terra Vermelha. Fui voluntário há bastante tempo, reproduzindo a capoeira para outras crianças. Fiz parte do Escola Aberta. Após isso, com o tempo, aos 18 anos, eu já comecei a trabalhar dentro do Mais Educação, em uma escola chamada Paulo César Vinha. Fiz uma entrevista de trabalho para o Cajun, e hoje eu sou um profissional aqui de capoeira, onde eu sustento minha família com a capoeira, coisa que eu acreditei lá atrás. Um dos maiores benefícios que a capoeira me trouxe é de hoje eu ser esse profissional. E também me deu oportunidade de estar em outros estados, aprendendo um pouquinho mais sobre a capoeira, de estar conhecendo novas pessoas, de estar aprendendo novos ciclos de amizade. E também a coordenação motora, a saúde em dia. Fiquei mais ativo, me dedico mais ao serviço, acordo mais animado. Capoeira para mim é luta, é dança, é resiliência, é esforço físico, é dedicação total, é o ar que eu respiro. Capoeira é minha vida. Para você que está iniciando no mundo da capoeira, nunca deixe de treinar. Não desista do seu sonho por nada. Trabalhe, lute, para que você possa conquistar o seu sonho. E o principal, seja uma pessoa humilde, um bom ouvinte, respeite todos os que estão ao seu redor. Espero que vocês tenham gostado da minha trajetória e também espero que eu tenha inspirado a você que se encontra do outro lado da telinha. Continue se cuidando. E agora eu vou deixar um pouquinho do que eu aprendi na capoeira para vocês. Tchau, galerinha! E aí